Eu ando pelo mundo prestando atenção Em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo Cores Passeio no escuro, eu presto muita atenção No que meu irmão ouve E como uma segunda pele, um calo, uma casca Uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes Para sinalizar estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome dos meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control, eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? E as crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado, eu gosto de opostos Exponho o meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control, eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor Cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela, pela janela Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control, eu ando pelo mundo E os meus amigos, cadê minha alegria? Meu cansaço, meu amor Cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e deixou, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A bela e deixou, era a bela e deixou, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul É a bela e deixou, era a bela e deixou, era a bela e deixou Bela e deixou, drums A bela e deixou, era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro glúte Mas Bélio e Dejú, nós não viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A Bélio e Dejú A Bélio e Dejú A Bélio e Dejú A Bélio e Dejú era a moça mais linda de toda a cidade E foi também pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas Bélio e Dejú Nós não viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A Bélio e Dejú A Bélio e Dejú A Bélio e Dejú Outra vez Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar E que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho no mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking in When she passes, it's one She passes, go high Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura peito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher 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 Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser Que já nem sinto nada Estrada sem você É mais segura Eu sei você vai rir Da minha cara Já conheço Teu sorriso No meio do olhar Teu sorriso é só Disfarce Eu já nem preciso É Sinto dizer Que amo mesmo Não tem prazer Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Entre o que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já me quero Traz vida pela verso Nem na conta do amor E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez que eu já consigo Cada vez que eu já consigo Para vencer Cada vez que eu procuro Uma saída Acabo entrando sem querer Na sua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te lutar Pra não dizer De novo sempre a mesma coisa Falar só me falar Eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Minhas verdades Você conhece o meu sorriso Meu sorriso É só disfarce E eu já nem preciso Cada vez que eu fugei Me atroce Eu mais De novo De novo É difícil Vem! 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 Lentando sem querer, sem querer na sua vida Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora e sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Que eu te adoro cada vez mais E que eu te quero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba No meu colo porque Eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Agora eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você saiba Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem E que eu te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero Eu penso dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A meros debaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guarda confetes Eu vou te jogar Num pano de guarda confetes Disparo balas Ou de venos Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Agora pego um caminhão na lona Boa no balde outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy Beto de novo vermelho Freud explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Gostando assim o meu batom Não mais Estou indo embora Não mais Estou indo embora Não mais Não mais Já nem sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei Pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes Sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar Que nunca mais Vou ter alguém Pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus Enfim Que eu não tenho paz Vai ter que acabar E custe o que custar E custe o que custar E custe o que custar Vou ter alguém Eu já pensei assim Pensei assim Até sofri demais Será meu Deus Enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus Enfim Que eu não tenho paz Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve Na bruma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando Tu vem chegando pra brincar No meu quintal No seu cavalo peito No cabelo ao vento E o sol E o sol carando Nossas roupas No varal Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tres little birds Sign on my window And they told me I don't need to worry Ooh, summer games like cinnamon So sweet Little girls over dirt on the concrete Maybe sometimes We've got it wrong But it's alright The more things seem to change The more they stay the same Don't you hesitate Girl, put your records on Tell me your favorite song You go ahead and lay your head down So far and faded jeans I hope you catch your dreams Just go ahead and lay your head down You're gonna find yourself somewhere Somehow Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Eu já escuto os teus sinais Quando você fosse embora Nossa branca como a neve Me leve Me leve Se acaso você não possa Me carregar pela mão E na branca de neve Me leve no coração Se no coração não possa Pelo menos me leva Moça de sonho e de neve Me leve no cemunhar E se aí também não possa Por tanta coisa que leve Já viva em seu pensamento Moça de sonho e de neve Me leve no esquecimento Quando você fosse embora Moça branca como a neve Me leve Me leve Se acaso você não possa Me carregar pela mão Menina branca de neve Me leve no coração Se no coração não possa Pelo menos me levar Moça de sonho e de neve Moça de sonho e de neve Moça de sonho e de neve Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Me leve, me leve, me leve Me leve, me leve, me leve Me leve Mais um ano se passou E nem sequer ouvi E nem sequer ouvi Ouvi falar seu nome E nem sequer ouvi falar seu nome E nem sequer ouvi falar seu nome Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegada Mas não são as suas Eu sei, eu sei O vento faz Eu lembrar você As folhas caem As folhas caem Mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro Procuro encontrar Procuro encontrar Não sei onde está Você 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 O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu 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 Quando olho no espelho Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você 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 No, No, No No ihr Música Música Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lidar O meu amor Meu coração De me encontrar De te amar Te conquistar Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Menino Eu amo você 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 Música Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Eu amo você Ele dá Eu amo você 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 Gosto mais de te ver, Leozinho Caminhando sobre o sol Gosto mais de você, Leozinho Parra de sim triste ser, Leozinho Meu coração tá só Basta encontrar você no caminho Um fiote de leão, Raio da manhã A pressão do meu leão, Como um irmão O meu coração é só, Pai de toda cor E quando ele adora a pé Leão Gosto de te ver, Leozinho De te ver, Leozinho De molhar minha juva, Essa perto de você E entra numa Gosto mais de te ver, Leozinho De te ver, Leozinho De te ver, Leozinho E parra de sim triste ser, Leozinho O meu coração tá só E basta encontrar você no caminho Um fiote de leão, Raio da manhã Arrasando meu leão, Raio da manhã O meu coração tá só O meu coração tá só, Pai de toda cor E quando ele adora a pé E é um leão Gosto de te ver, Leozinho Gosto de te ver, Leozinho De te ver, Leozinho Desça perto de você E entra numa Gosto de te ver Não é preciso roubar a cara, Luz Eu fecho os olhos, tudo bem No caleidoscópio, sem lógica Eu quase posso ouvir a sua voz E sinto sua mão a me guiar Pela noite a caminho de casa Vai apagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer a tona pra respirar Vai chamar meu amor, não te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de dormir Nesse nosso relógio, sem lógica Nesse nosso relógio, sem lógica Se tudo tem que terminar assim E pelo menos seja o fim Pra gente não ter nunca mais Que ter a mão, que ter a mão Que ter a mão, me trazer a tona pra respirar Vai chamar meu amor, não te escutar Vai chamar meu amor, não te escutar E pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de dormir Nesse nosso relógio, sem lógica Se tudo tem que terminar assim E pelo menos seja o fim Pra gente não ter nunca mais Que ter Quem vai apagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer a tona pra respirar Vai chamar meu amor, não te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de dormir Nesse nosso relógio, sem lógica Se tudo tem que terminar assim E pelo menos seja o fim Pra gente não ter nunca mais Que ter Que ter Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor Um grande amor não se acaba assim Um grande amor não se acaba assim Feito espuma Feito espuma ao vento E não é coisa de momento E não é coisa de momento Raiva passageira A hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra E não é coisa de momento É a certeza A porta vai estar sempre aberta Meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Te pedir perdão Cabeça doida Me ajuda Raimundão Desejo Pega um pouco E sem saber direito Então encontro uma palavra Só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Meu amor, há quanto tempo Eu não falo com você Isso só me deixa triste Sem vontade de viver Quando eu gravei essa canção Nunca pensei que alguém cantaria Essa canção dessa forma E o meu amor que é puro Pode crer, meu bem, eu juro É tão grande que eu duvido Do que outro igual possa haver Tanta coisa boa existe Eu aqui, meu bem, tão triste É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui? De que vale tudo isso Se você não está aqui? Se eu ficar aqui pensando Sou capaz de enlouquecer Suportar eu não consigo Tanto tempo sem te ver Sem você e o seu carinho Eu não posso mais ficar Eu não sei até que dia Eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste Já nem sei mesmo sorrir É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui? De que vale tudo isso Se você não está aqui? Mas eu sei que o dia Tem você pra mim voltar Minha vida outra vez Alegre vai ficar Toda essa tristeza De repente vai ter fim No dia que você voltar pra mim De que vale tudo isso Se você não está aqui? De que vale tudo isso Se você não está aqui? De que vale tudo isso Se você não está aqui? De que vale tudo isso Se você não está aqui? Aqui Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amarco o fim Simplesmente só Rock do bom Ou quem sabe Ou quem sabe Jás Som sobre som E mais bem mais O que sai de mim Vem do prazer De querer sentir O que eu não posso ter O que faz de mim Ser o que sou É gostar de ir por onde Ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver E não fingir E esconder no olhar Pedir não mais Que permitir Jogos de azar Fauno lunar Sombras no porão E o sol vulgar Todo verão Fugir, meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental E concordou Repetir o amor Já satisfaz Dentro do pombom Há um licor a mais Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Faça o sinal Faça o sinal Repetir o sinal Repetir o amor Já satisfaz Dentro do bombom Há um licor a mais Ir até que um dia Chega enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração É o fim Será até o fim Do alto coração É o fim Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar E que tem até inimigos, pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem Desejo que você tenha a quem amar Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Se não houver segredo Eu não terei mais medo De te deixar saber Que eu Sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu, mas Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer Acorde uma mulher pra dormir e sonhar Quero ficar te olhando E me esquecer do tempo Quero perder a sensatez Quero perder a sensatez E me entregar sonhando Pra este sentimento Que você vai saber de vez Que eu sou um garoto Um garoto só Um garoto só Que pensou que cresceu, mas Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher O colo de uma mulher De um garoto só Que quer ter um garoto Que eu sou um garoto O colo de uma mulher Que eu sou um garoto Que eu sou um garoto Eu sou um garoto O colo de uma mulher Que eu sou um garoto Que eu sou um garoto Que eu sou um garoto Todo garoto Todo garoto quer O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e ave eterno Eu te imagino Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo Ou de algum medo normal Tiro a roupa pra você Tiro a roupa pra você Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia Noite e dia se completam Nosso amor e ave eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber De saber Não estou disposto A esquecer o seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Que o tempo é maior Que o tempo é maior Mas vai existir Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontrar enfim Meu coração é secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Se eu dizer que foi por amor Se eu disser que foi por amor Deixa pra depois Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Há tempo Muito tempo Que eu estou Longe de casa E nessas ilhas Cheias de distâncias O meu blusão de couro Se estragou Ouvi dizer No papo da rapaziada Que aquele amigo Que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado A mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E um cara Que transava à noite No Danube azul Me disse que faz sol Na América do Sul E nossas irmãs Nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca No coração do Brasil Música Ainda tem um coração Ainda tem um coração Minha rede branca Até parece que foi ontem, minha mocidade Com diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina, quer esquecer o francês E vou viver as coisas novas, que também são boas O amor-humor das praças cheias de pessoas Agora eu quero tudo, tudo outra vez Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o compósito, que bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade, com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua, como eu rodei distante Quando eu desapareci, ela arranjou um amante Minha norma, ela está linda, ainda sou estudante Pra vida que eu quero mudar Minha Solomon Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.